Então o senhor não faz mais parte desse partido e está afiliado a um partido nesse exato momento ou não? Não, não, eu não estou afiliado a nenhum partido. Acho que os partidos estão vivendo um momento muito crítico, todos os partidos nesse momento. Eu vou estar em uma guarda agora para esperar uma decisão. Em que partido vou participar? Nem sei. Porque um partido para você participar também precisa ter um convite, não é? E eu nem sei se eu vou ser convidado por alguém. De certa forma, até tenho me oferecido um pouco, mas não recebi, mas não vi, parece que não sou mais muito interessante. Mas também reconheço que eu acho que o tempo vai passando também e temos que dar lugar para os mais jovens que estão chegando. Eu não tenho também, aí mais uma vez, nenhum ressentimento em relação a isso, mas até agora não recebi o convite de ninguém, por certo, é porque há uma preocupação da classe política com a minha participação, o meu envolvimento, mas eu estou sereno, estou tranquilo, estou bem e continuo sendo um político. Isso ninguém pode me impedir. Um partido não me impede a não oferta, a não procura ou não convite para mim participar de um partido, não impede de eu continuar sendo um político, lutando e defendendo aquilo que eu acredito e ajudando a minha comunidade, o meu estado, o meu país que eu amo, que eu adoro e que é o meu dever fazer isso.